Me desculpa. Tudo o que você disse é verdade. Eu gosto do Nate, de você, do Jamie, e eu deveria ter agido melhor com vocês. Me desculpa. Não vamos pagar nada a ela. Se é isso que decidiu, é claro que não vamos. Mas o sonho não é meu, nem é seu também. Em parte pode ser, mas é o sonho do Nathan. Ele se esforçou tanto para conseguir, ele merece. Eu só quero protegê-lo. Por ele e por você. Isso não é justo. Eu sei que não é, mas... E se pagar a essa mulher o cachê que ele ganha por um comercial, protegendo o Jamie de tudo isso? Se deixar o nome dele limpo, a carreira garantida, e vocês dois finalmente alcançarem o que sempre buscaram, acho que é uma coisa a ser considerada. Vem cá. Não é justo, Rayleigh. Mas nada disso é. Oi. Oi. Como é que ela está? Sua irmã? Ela é incrível. E na boa, essa atriz cabeça de bagre pode realmente funcionar. Ah, que bom. Como você está? Bem. Hayley. Nada bem. Isso é horrível, gente. Tudo estava tão bem entre nós, e aí essa mulher aparece e vira o nosso mundo de cabeça para baixo. Hayley, você sabe o quanto falaram de mim nos jornais? Mas eles mentem o tempo todo. E as pessoas vão dar ao Nathan o benefício da dúvida. Hayley sabe disso. A menos que ele tenha culpa. Minha amiga Kimi acusou um cara de engravidar ela, e no final ficou mesmo provado que foi ele. Ele teve que dar uma montanha de dinheiro, e aí ela fez um aborto. E comprou um super casaco de pele. Super radical. Precisamos de um drink. É. Não, fica. Millie, segura ela aqui. A questão do pagamento não é apenas pelo dinheiro. Quer dizer, é assim, mas... Obrigada. E se por acaso souberem que nós pagamos a uma grávida para comprar o silêncio dela? Hayley, ela não seria capaz de falar sobre isso. Ela teria que assinar um acordo de confidencialidade. O que a impediria de fazer isso, já que estamos lidando com um ser humano altamente confiável? Tem razão. Olha, eu não entendo. A mulher diz que está grávida e que o Nathan é o pai. Mas peraí, né, gente? Hoje em dia, a coisa mais fácil que existe é provar esse tipo de coisa, com amniocentese, ou até com um exame de sangue. Ele não fez nada. Ele disse que não fez nada, então acredito nele. Tá legal, claro, mas então... Olha, ela espera que o Nathan caia. Ela está grávida. Ela está completamente sem dinheiro. Ela sabe que o Nathan Scott tem muito a perder, então por que não tentar? Eu acho que isso é um blefe. Vocês não devem pagar nenhum centavo. Foi isso que eu falei, mas se isso vier a público, isso vai acabar afetando o Jamie. E o contrato de basquete do Nathan está para ser renovado, por mais... Oi! 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 Como explico isso para ele? Talvez não seja preciso. Eu... Eu não aceito que alguém possa fazer isso com você e sair impune, Nathan, é sério, mas... Foi você quem lutou o quanto pôde para chegar onde chegou e também quem nunca desistiu do seu sonho. Então, se... Se quiser acabar com essa história de uma vez, faça isso. E eu não vou mais tocar no assunto. Vai! Obrigado por ter vindo. Eu só quero que é justo. Essa é a quantia que queremos pagar para você esquecer tudo isso. Está vazio. Isso mesmo. Está vazio porque é uma safada mentirosa e não vamos te pagar nada. Vai para o inferno. Vai! Vamos lá. Vamos lá.